A unidade escolar Clidenor de Freitas Santos é a única de ensino fundamental do Parque Brasil 3, zona norte da capital. Aqui estudam 800 crianças e adolescentes, do quarto ao nono ano do ensino fundamental. Mas desde que foi inaugurada no ano de 2010, a escola vem sendo alvo de assaltos e arrombamentos. A porta da cozinha mal foi reparada e eles já entraram novamente. Semana passada, eles entraram neste depósito. Olha só, aqui fica o material de limpeza e também parte de material de consumo. Tudo foi levado, aqui estava lotado e semana passada eles levaram material de limpeza, água sanitária, esponja. Olha só aqui, papel higiênico, ali tem também desinfetante. Eles fizeram um rapa no depósito da escola. Nesta madrugada, a escola sofreu mais um arrombamento. Os bandidos entraram pelo teto e quebraram o forro em vários cômodos da escola. Nós estamos aqui na diretoria do colégio, onde tecnicamente é o local mais seguro. Exatamente por isso, a direção guardava aqui os notebooks, o aparelho de som e também a máquina fotográfica. Mas os bandidos entraram por cima. Olha só, eles quebraram aqui o forro de PVC, desceram para a diretoria e aqui dentro fizeram o rapa. Levaram o que puderam. Olha só, deixaram aqui apenas a caixa do notebook e a direção já não sabe mais o que fazer. A quarta vez que eles entram e levam, inclusive já levaram uma vez, o material da merenda escolar, da limpeza. Diretora, o que fazer diante desse problema? Nós estamos de mãos atadas, né? Porque o que nós pudemos fazer, nós já fomos, já procuramos secretaria, já fomos à polícia. Mas o fato é que isso vem ocorrendo desde a inauguração da escola. Essas pessoas entram aqui também durante o dia, assaltam os alunos. Agora, mais recentemente, eles estão entrando à noite. À noite, somente à noite, é a quarta vez que eles assaltam a escola. E acredito também que essas pessoas vão voltar. A diretora e os demais funcionários aqui da escola estão temendo represálias. Por isso mesmo, ela está dando essa entrevista de costas. Ela não quer aparecer porque a senhora trabalha, inclusive, à noite aqui. Isso. Na verdade, eu fico aqui até o horário da noite. Eu trabalho em outra escola. Até ano passado, a escola funcionou. À noite, eles apedrejavam a escola. A verdade é que nós trabalhamos aqui com medo. Trabalhamos com medo, vivemos com medo. Os funcionários já chegaram a jogar pedras na janela da secretaria. Nós não temos nenhum tipo de segurança.